Pessoal de casa está no programa, Panelas é Show, e pra abrilhantar ainda mais, vou chamar agora ele, Swing do DM, DJ Matheus, vem pra cá! E aí papai, boa noite meu querido, boa noite, sucesso garantido na região, daquele jeitinho viu? Como é que faz pra contratar o Swing do DM? Ó, tem lá o Instagram, arroba o Marcílio Ribes, tem também o nosso WhatsApp, é, 081-8993-0574, Panelas é Show, tão mais aí né? Pra começar com a música, Sarrado Grau, Minha Nossa Senhora, solta o som de DJ! Essa é a nossa, essa é o sucesso, Swing do DM e Turma do Cangaceiro! Ó, o som do seu paredão! Vai, vai! Rala a equipe, toma cinco! Tamo junto, hein pai! Vem assim ó! Ah! Panelas é Show! Ó! Eu avistei uma novinha lá na ponte preta, ela de sainha me fez uma caretinha, eu falei aí novinha quero ver se tem moral, na frente do paredão ela vai sarrar no grau. Joga a batida, daquele jeitinho assim ó! Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar no grau! Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar no grau! Vai sarrar, vai sarrar! Joga de novo assim ó! Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar no grau! Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar no grau! Vai sarrar, vai sarrar, vai sarrar no grau! Joga o solinho, joga o solinho! Eu avistei uma novinha lá na ponte preta Ela de sainha me fez uma carete Eu falei aí, novinha, quero ver se tem moral Na frente do paredão Ela vai sarrar no grau É uma gavidadinha, vai, vai Vai sarra, vai sarra, vai sarra no grau Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vai sarra, vai sarra, vai sarra no grau Vai sarra, vai sarra, vai sarra no grau Eita papai O sol do seu paredão Vem do swing do DM Alô, já cancebeu meu parceiro, tamo junto Joga baixinho, joga baixinho assim ó Tô aqui papai, em panelas Tamo junto viu Daquele jeitinho, swingão DM Turma do cangaceiro Daquele jeitinho, vai sarra direitinho Joga pra cima pra gente sarra, vai de novo Vai sarra, vai sarra, vai sarra no grau 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 Vai sarra, vai sarra Joga pra cima e vai Isso é swing do DM O sol do seu paredão Daquele jeitinho, daquele modelinho Sempre mandando pra ela Alô, Lucas, meu jogador Olha que panelas é show Swing do BM, sucesso garantido Novamente de novo, contatos para o show 89930574, chama no zap lá de DD81, viu? Você me falou dos bastidores que essa música tem uma história Você compôs, isso como foi? Aí foi uma brincadeira, eu tava com uns colegas A gente tava brincando em casa E um falou, ó, vai sarrar no grau Outro falou outras coisas E daí a gente gravou ela E depois a gente foi chamado novamente pra gravar com a turma do cangaceiro Que tá estourado na Bahia Os caras são fera Pessoal de Que Papá A fera aqui representando vocês Qual a próxima música? Tudo Ok, tá no CD novo É, pra gente mandar Tudo Ok Tudo Ok Então solta o som de Paredão, cabeça de burro Daquele jeitinho Malonel do Paredão E aí, produção Tá tudo ok? Vem assim, ó É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok Cabelo tá ok Cabelo tá ok E brota no balão pro desespero do teu ex E brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex Vai, Messi Arregão caica Arregão caica Olha que é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Brota no balão pro desespero do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok E o cabelo ok Brota no balão pro desespero do teu ex 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 Alô, Filipe do Celta Bota essa daí pra blocar, hein, pai Daqui um jeitinho Quero ver, hein Swingando o DM Sempre mandando pra ela E aí, produção Vai! O som do seu paredão Swingando o DM Contando pra ela Show papai Swing do DM DJ Matheus A fera de Kimpapá Para todo o Brasil Vamos junto meu papai Daquele jeitinho Vamos agora Entrevista com Romualdo Trabalha lá no Santa Cruz O Tricolor do Arruda Nossos comerciais Depois tem o show de calouros E a gente volta com Swing do DM DJ Matheus Pode ser? Tamo junto, tamo junto Daquele jeitinho Modos comerciais E vamos para a entrevista Com a fera Romualdo Simplesmente Ele Agradecer aos nossos jurados O garoto protígio Fagner Orlando Sexo ao vivo André Júlio O melhor maestro Do Brasil e do mundo Coelho Receba E não vai embora agora Ainda tem mais uma música Do Swing do DM DJ Matheus E para encerrar o programa de hoje Vem para cá Swing do DM DJ Matheus É show papai Preparado? Estamos preparados Vamos fazer A mesma A pedidos A pedidos Gostou do nosso show de calouros? Oxe Maravilhoso Maravilhoso Daquele jeitinho Para encerrar Novamente de novo Contatos para show 8993-0574 8993-0574 Swingão do DM DDD81 Tamo junto Daquele jeitinho Que papai região Não perde tempo Nem dinheiro O talento Está aqui Disponível Para você Tá certo Vamos lá Encerrar Vamos lá Vamos lá Show de bola Solta o som DJ O som do seu paredão Alô, Neldo Paredão E aí, produção Pode dar o clima Vem assim Olha que é hoje Que ele paga Tudo mal Que ele te fez É hoje Que ele paga Tudo mal Que ele te fez Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok Cabelo tá ok Brota no bailão Pro desespero Do teu ex Brota no bailão Pro desespero Do teu ex Brota no bailão Pro desespero Do teu ex Se ele te trombar Ele vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais Ele vai ter 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 Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok Cabelo tá ok E brota no bailão Pro desespero Do teu ex E brota no bailão Pro desespero Do teu ex E brota no bailão Pro desespero Do teu ex Brota no bailão Pro desespero E vai, Messi O som do seu paredão Arredão Caica Swingão ZM Sempre mandando Pra ela Olha que é hoje Que ele paga Tudo mal Que ele te fez É hoje Que ele paga Tudo mal Que ele te fez Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok Cabelo tá ok E brota no bailão Pro desespero Do teu ex Se ele te tombar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter 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 Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok E o cabelo ok Unha tá ok Sobrancelha ok Marquinha tá ok E o cabelo ok Brota no bailão Pro desespero Do teu ex 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 Alô Felipe do Celta Volta essa daí Pra procurar hein pai Quero ver Quero ver hein Daquele jeitinho Vão no DM Sempre mandando pra elas E aí produção Tudo ok Ela é show Swingão do DM Sempre mandando pra elas Daquele jeitinho Daquele jeitinho Ó Show Brota no bailão Swing do DM DJ Matheus De que papá Para o mundo Para o mundo papá Daquele jeitinho viu Quero agradecer A você né Agradecer Totalmente As portas do programa Panelas é show Vão estar sempre Vão estar sempre abertas Tá ao vivo né Tá ao vivo né Tá ao vivo aqui Hoje tá no Facebook Aqui Tamo junto Vão papai Só quero agradecer a Deus Segundamente a você Segundamente a você Pela oportunidade E vamos indicar sim Vamos trazer uma rapaziada Nova pra aqui Sempre dando oportunidade Daquele jeitinho Tamo junto 89930574 Chama no zap Swing do DM Daquele jeitinho É isso aí pessoal Encerrado o programa de hoje Panelas é show Curte, comenta, compartilha Tchau galera